O que é isso? Parabéns para você, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para você, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para você, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para você, 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 feliz aniversário, feliz aniversário. Apoio, apoio, apoio Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Muitos anos de vida Mas pagaram uma port Land São Pedro Feliz aniversário O que é isso? Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?